E aí, chuchus? Tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalie Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Bom, vocês podem ver que eu tô trajada aqui, ó, na IP Palmeirense, nata que eu sou, né? Hoje tem jogo do Palmeiras, a Mundial, se Deus quiser, vem! Se Deus quiser, a Mundial vem! E eu resolvi fazer um churrasquinho em comemoração à pré-Vitória do Palmeiras. Pré-Vitória do Palmeiras, se Deus quiser, tem que ter fé, gente, fé! Tô aqui com a minha avózinha da Oi, Vós! E a senhora é palmeirense, né, Val? A avó é palmeirense, gente, tá vendo? Tô aqui com o pai e... E aí, galera, vamos torcer todo mundo! Vai, Palmeiras! O pai vai fazer um churrasquinho, não, um churrascão, né, pai? Um churrasquinho, não! É, gastei quantos reais no cartão dele hoje pra esse churrasco? Não, peraí! Vamos lá, gente, o resto do pessoal! Mãe! Relaxa, tô aqui com o pessoal, tô, tô! Nossa, gente, que ânimo, hein, cadê? Vai, um, dois, três, eu digo vai vocês palmeiras, tá? Um, dois, três, e vai! Corinthians! Pela misericórdia! Ó, gente, você é dois para que time, Zé? São Paulino, você é o que, Gui? Flamengo! Flamengo, Corinthians, Corinthians, você, né? São Paulina, Palmeiras, Salvou, Lucas, ainda bem, toca aqui, amigo! Salvou, mano, salvou! O povo tá tudo errado aqui nessa casa! Eu chamei o clã errado, gente! Tem que reeducar! Não! É, é pra você ver que aqui eu sou amiga de todos, gente! Tipo assim, nada contra, mas fazer o quê, né? Ó, tamo aqui no jogo do Palmeiras versus Chelsea, tá no segundo tempo já, E até agora não teve gol nenhum! Ai, agora não! Sai! Sai! Nossa, essa foi seca, essa foi fina, hein? O Biel tá aqui, o Biel é corintiano, mas hoje ele tá aqui, ó! Vira aí, Biel, pra nós ver o negócio! Corintiano não! Olha lá, gente, olha lá! Gente, eu sou só que eu não gosto de torcer para o europeu, eu gosto de brasileiro! Ah, gente, mentira! Ele é palmeirense escondido! Ali, né? Oi, amiga, como você tá, amiga? Você é corintiana, palmeirense, né? Eu percebi mesmo, eu tô de olho, eu sempre uso esse look! Ah, amiga, corintiana ou palmeirense? Corintiana! Corintiana mesmo! E essa aqui, gente, é a Ana Laura, filhinha da Aline, e você é palmeirense, né, Ana? Não, fala não! Fala sim! Sim, tia, fala! Faz assim, não, com a cabeça? Sim! Ah, é! Coisa linda! Vai, Aline, perdeu aí, ó! Leozinho! Foi convidado para o meu churrasco de palmeirense! Eu tô só pelo churrasco mesmo! E pelo time, né? Corinthians? Palmeiras, daí? Não! Sim! Não! Você viu, ó, corintiano, flamenguista, santista... São Paulino! Tá tudo torcendo contra! Claro que tá! Vou falar bem a verdade, gente! Esses aí de outros times, eles só não torcem pro Palmeiras, porque daí eles não vão ter motivo pra zoar a gente mais! O único motivo é esse! Se não tivesse motivo mais, aí acaba! Acaba a zoação! É isso, né? Pode confirmar que eu sei que é! Acho que não! Não é não? Não! Você vai ser de verdade? Ó, de verdade... Ah! Ah! Se vocês ganharem, vocês vão ainda continuar sendo zoado! Isso que eu tô falando! Por todos! Por todos! Porque daí junta palmeirense, flamenguista, são paulino, gremista, sei lá, todo mundo contra Palmeiras! Com certeza! Todo mundo, amiga, a gente não tem um clã! O Palmeiras é o Mundial, não vai ter o Mundial também! Exatamente! Foi tipo no jogo do Palmeiras e Flamengo! Os corintianos estavam com o Flamengo contra o Palmeiras! Todo mundo torce contra o Palmeiras! Todo mundo contra a gente! Tá mentida aí! Lucas, você torce pra que time? Palmeirense! Palmeirense, então! Gente, eita! Ai, mano! Eita, Glória! Estamos descobrindo palmeirense aqui, no Recinto! Ah, outra coisa, gente, peraí, deixa eu pegar a luz aqui, foi! Eu comprei um bolo porque eu tenho fé de que o Palmeiras vai ganhar! Não me zoem se ele perder, tá bom? O que vocês acharam do bolo? Mas não, afeição dele! Olha a perfeição! Nós vamos comer de qualquer jeito! De qualquer jeito! A gente vai! Vocês! Eu e a Nath só comes e ganhamos! Amém! Quer dizer, o quê? Foi! Agora vai! Foi! Não vai pra nada! Ah, não, gente, que isso, mano! Lucas, o que você achou do bolo? Não, lindo! Palmeirense, tem que achar, né? Mas só vai ter um sabor mais gostoso que a Nath! Amém, o sabor da Vitória daí, né? Você tá gostando de bolo pra nós, né? Ô, Janaína, você tá engraçada, né? Você tá engraçadona! Deixa eu mostrar pro pessoal lá, gente! Esse aqui é o bolinho! Ô, nota pro meu bolo! Quem amou? O que você achou, Laura? Você achou bonito? Bonito, né? Ah, amiga, ela é palmeirense, já, amiga! Aham! Desculpa te dizer, mas... Você gostou, Laura? Olha assim, ó! Coloca o dedo assim, ó! Pega um pedacinho pra você! Com azeite, com azeite, vai! Ah! Aqui embaixo, ó! Aqui, ó! Fura, fura o bolo, fura! Fura o bolo! É gostoso, vai! Experimenta! Coloca na boca, assim, ó! Gostoso! Olha a boca! Gostoso, Laura! É no bolo! Amiga, ele é palmeirense, tá? Não quer dizer nada, não, mas eu vou influenciar 100%. Hum, gostoso! Gostoso, gente! Delis, Delis! Fira, qual é o gosto? Cadê? Deixa eu mandar pra mãe... Ô, ô, mãe! A Laurinha foi a primeira a colocar o dedo no bolo! Mentira! Pega essa merda nos trocos! Eu parei com esse sobre o bolo! Vamos do céu! O replay, vamos ver! Ô, Lucas, você não fez nada, mano! É, o Benji falou que o Luka quer grande, né? Olha o Luka, pegamento pela grandeada, vai dar de cabeça e GOOOOOOOL! Cala essa boca! Cala essa boca, ainda é um milho, ainda! Um pro céu, que deram pro Palmeiras! Ó, acabou o bolo! Já é! Vamos já, viu? Bolo! Não, não tem bolo! Não, gente, mas ó, eu fiz uma aposta com o Lucas e você já perdeu, tá, Lucas? Você falou que ia ficar 1x0 pro Palmeiras, já perdeu! Eu falei que ia ficar 2x1 pro Palmeiras! Pra quem? Um dos dois ganhou! Não, calma! Ainda tem tempo! Tem tempo! Palmeiras! Olha, gente, ó! Esses palmeiretos de hoje em dia... Olha, de verdade, se o Palmeiras não ganhar, o bolo vai na cabeça da Nath! Para! Não vai, não! Isso mesmo! Não apoia! Não, gente, não! Ah, não, velho! Como é que toma gol assim, gente? Eu gastei 400 reais de churrasco! No cartão do meu pai, vocês viram, ele nem tava sabendo, né? Compramos tudo escondido, né, mãe? Ele tá sabendo, tá? Agora ficou, né? Eu tô te dando cobertura! Se você não sabia, pai, agora você tá sabendo! Ô, gente, mas enfim! Então, aqui, 1 a 0 pro Chelsea no segundo tempo! Ainda tem tempo pela frente! Se o Palmeiras conseguir empatar, ainda tem prorrogação! Então, eu tô com fé ainda! Tô com fé! Esperança é a última que morre! Fala aí, vó! Não pode perder a fé, né, vó? Do jogo do Palmeiras! O Palmeiras levou um gol! Ah, legal! Ah, né, vó? Bem louco, né, vó? A minha vó não entendi nada, gente, coitada! Tadinha! Mas, enfim! Vai ter um gol aqui do Palmeiras! Eu tenho fé! E assim que vier o gol, eu volto a gravar pra vocês! Então, se eu pedir acabar agora, significa que o Palmeiras perde! Se não voltar, né, filho? Se não voltar, o Palmeiras perdeu! Gente, aí, voltou de frente! A grande chance do empate! Nossa, eu falei igual na raposa, né? Chegou o momento! Pênalti pro Palmeiras! Assim que vai bater, Lucas? Rafael Veiga! Rafael Veiga! Eu já tô aqui, ó! É o homem! Vó, Palmeiras! Vó, Palmeiras! Vó, Palmeiras! Meu Deus do céu! É o menino mundial! Ó, eu não tô torcendo pra Q&R! É ele! Mas, vai que... É ele! Paralelo! Não, tá bom, vai acertar! É ele! Pera na hora de dar o pênalti a mim! Mano, vai ser triste! Ele caiu sem querer! Mano, é perder das estruturas! Não, e o pior... É a estrutura! Nossa, reza muito! Se o senhor tiver me ouvindo, sou eu de novo, pai! Sou eu de novo! Esse ano eu não fiz nenhum pedido ainda! Eu me comportei bem aqui! Ah, não vou! É o janeiro! Ó! É agora! 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 Calma! 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 Vai falar pra você fazer um gol no pênalti, né? É muito bom! Calma! 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 vocês, né? Tá vendo, gente? A fé, a esperança. Cadê a minha avózinha? Vó! Foi gol, vó! Tá um a um, vó! Ai, é legal, hein? A avó nem tem de motivar. Aí sim, né, vó? Uhul! Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Vai Palmeiras! Aê! Agora, se minha avó falou, gente... Palmeiras vai ganhar, vó? Vai! Então, se minha avó falou, tá falado. Vózinha falou, gente. Quem vai curtir uma avó? Nem Chelsea vai contra a minha avó mais. Gente, é o seguinte. Pênalti pro Chelsea. Jogador e goleiro. Se fizer gol, agora já era, mano. Faltando quatro minutos pra acabar o jogo. A prorrogação. Segundo tempo. Foi! Acabou. Putz, Zé, hein? Acabou. Já era, já era, já era. Sabe o que eu tenho que dizer? Palmeiras não tem mundial! Ganhou uma copinha amarela, não tem mundial. Hã? Não, gente. Já era. Acabou, foi. Vem cá, um... Por que que não dá pra mim? Um abraço a mim. Ficou? Pois. Não acredito, véi. Segundo tempo de prorrogação, mano. Nossa, mas ele também foi jovem, viu? Mano, ele só entrega. Ele só entrega. Poxa vida. E o Everton também deu canto. Mas ele deu canto, ó. Olha lá, ele já foi pro lado antes de bater, ó. Ai, bate muito bem. Ai, não, gente. Acabou. Tô mal, já. Não, já tô chorando. Não, já tô chorando. Bateu a mão na bola. Ai, não, gente. O que aconteceu, gente? A bola tava na área do Palmeiras. Ai, o mano do Chelsea. Olha o homem. E o Palmeiras. Chutou na mão do Luos, que é do Palmeiras. E como tava dentro de área, foi penalti. E nesse penalti... Você falou que o que o que falou que ia ser 2x1. Mas vamos contar quem? Meu, faltava quanto tempo pra cagar? Quatro, três minutos. Puta que pariu. É até 120. Pô, foi 2x1, mano. Olha a cara desnobe, mano. Olha a cara desnobe. O Palmeiras tem Mundial de novo. Ah, não, gente. Deixa eu mandar lá no grupo lá dos meninos pra me zoar os caras. Se conseguir agora, vai ser tipo muito por Deus. Pronto, Nath. A mãe falou assim, ó. Previsa, deixa de ser patrocinadora. Nath, a mãe falou que foi 2x1. Não foi pra quem? Gente, sério. Faltando quatro minutos pra acabar o segundo tempo da prorrogação. O cara do Chelsea tacou na mão do Luan. Se foi de pênalti. Se foi de pênalti. E aí foi. Ana, ainda não fala comigo hoje. Hoje eu tô depressiva, gente. Hoje eu tô mal. Vai, dá, dá pra fazer, dá pra fazer. Hoje eu tô mal. E é isso, gente. Eu já volto pra terminar o vídeo com vocês, porque faltando dois minutos não sai. O diabo, né? Ele perdeu bem antes e ainda é pro meu time. A Nath brigando com todo mundo. Tá tirando sarro dela agora, gente. Ah, véi, escuta. O que ele falou? Coitado, eu tô muito triste, né? Você perdeu. Eu não estou de dentro do time, não sabe nem ganhar o mundial. Tô junto, nada, sério. Obrigado, obrigada. Agora aceita a derrota. Não, eu não vou entrar no meu direct mais. Porque se eu atualizar aqui, vamos atualizar aqui. Ah, vamos ver. Vamos ver quem tá te zoando. Pera, é só um minuto que vai dar uma atualizada aqui. Não. Vocês já estavam me zoando antes do jogo começar. Imagina, agora que perdeu. O pior é o jogo perdido. Olha lá, gente, ó. Deixa eu ver. É o maior. Meu Deus. Nath perdeu. Meu Deus. Palmeiras sem mundial. Palmeiras não. Não, isso. Que eu tenho certeza que 90% ainda não recebeu o resultado final. Mas é sobre isso, gente. Agora eu vou pro banho. Vou chorar. Não tem que fazer mais. Assim, meus filhos estão fetal. Estão fetal. O pior de tudo, gente. Não é que o Palmeiras perdeu o mundial. O pior é que o Palmeiras chega no mundial. Vocês já tinham se perdido antes? Ok, tranquilo. A humilhação ia ser mais ou menos. Só que nem se liga no mundial. Aí a humilhação vai vezes dois. Mas tudo bem. Eu sou palmeirense. Sangue verde. E não desisto nunca. E eu não desisto no Palverdão. O tempo que tiver pra torcer em cada jogo, eu vou estar aqui. Só não esperar ver ver no mundial, assim. Faltando quatro minutos, né? Não, deu dó. Deu dó. Mas eles jogaram bem, né? Jogaram bem. O Luan. Mandeu pau. Não, tá tudo bem. Eu não vou falar nada, amor. Mas o Luan. Enfim, gente. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Não foi dessa vez que o Verdão conseguiu o mundial, né? Olha a tristeza, viu? Mas se tiver uma outra vez... Mais uma vez, fica na fila. Se tiver uma outra vez, eu vou estar torcendo do mesmo jeito. Olha a cara da tristeza. Olha a cara da derrota. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. E olha que eu tô na minha casa. Ah, meu Deus. Gente, mas é isso. Não tem que falar mais, né? O mundial não veio aí. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Igual eu falei, eu não sou palmeirense por modinha. Eu não sou palmeirense só nas horas de glória, né? Tô também junto nos momentos de luta. E assim vai ser pra sempre. Só não queria que eu fosse só dia de luta, né? Se a gente fosse dia de glória, seria melhor, né, mãe? Pois é. Mas não pode ser isso, mãe. A próxima vai, com certeza. Tenha fé, mãe. Tenha fé. Então é isso, gente. Eu tô aqui vestindo a minha camisa do Verdão com muito orgulho. E ó, quem me segue por aqui, me segue lá no Instagram também, só vai esperar palmeiras de mim, viu? Não é porque a gente perdeu tal título, perdeu tal coisa, que eu vou desistir do meu palmeiras. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe muito o like. Deixem aí nos comentários pra quem tá você na sua torcida. Se for do palmeiras, eu posso até dar um coraçãozinho, viu? Botar ou observar no meu comentário de vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri